Atibaia TV, fazemos tudo por você. Uma quadrilha fortemente armada realizou a ação criminosa na madrugada de hoje em Atibaia. Os criminosos chegaram na cidade por volta das 3h20 da madrugada. O alvo, segundo informações preliminares, eram as agências bancárias do centro. Por volta das 3h da manhã, nós tivemos, fomos acordados praticamente com explosões e diversos tiros. E, na verdade, é uma quadrilha que nós estamos apurando de diversas pessoas invadiram a cidade em diversos pontos e vieram à região central e explodiram três bancos aqui na cidade, sendo o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o Banco Santander. Os criminosos chegaram em Atibaia por volta das 3h20 da manhã pela Dom Pedro I na entrada do Jardim dos Pinheiros, aqui da cidade. O alvo dos criminosos eram as agências centrais aqui de Atibaia. Houve troca de tiros com a PM. O que eu mais ouvi, o que eu mais ouvi foi tiro. Era fuzil, era metralhadora, tremia as barracas lá, tremia tudo, 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 tudo. Mas nem cena de filme era igual aquilo lá. Eles falaram, calado tio, calado tio. Eu fiquei calado. Foi na base, na companhia da polícia militar, na qual, nessa contenção, houve troca de tiros com uma viatura que estava em saída. E nós tivemos dois policiais feridos, sendo um dele uma vítima fatal. E também, em outro local, viaturas estavam se deslocando, inclusive viaturas de outro batalhão, no batalhão do 26, que é na região de Mairporã. Ao se deslocarem para cá, também tiveram um confronto na Fernão Dias. Um dos seis carros envolvidos na ação, um palho branco, entrou em Atibaia e se dirigiu para a base do 34º Batalhão da Polícia Militar. Como o carro era roubado, a muralha digital foi acionada. E na hora em que a viatura saiu em diligência da ocorrência, houve troca de tiros. Terror, terror total mesmo. Nós estávamos vendo televisão, mas assim, as crianças junto conosco. E eu estava meio até cochilando e, de repente, a gente ouviu uma rajada de balas mesmo. Como o batalhão é ali do lado, pensamos até que pudesse ser alguma coisa, assim, não tão grave como estava acontecendo. Nós ficamos escondidos dentro do quarto, abaixada, porque o tiro era muito próximo. Em meio à troca de tiros, o BM Márcio Alves chegou a pedir socorro. Diversas casas no bairro Vila Thaís amanheceram com as marcas do terror vivido nesta madrugada. E essa madrugada eu acordei com os tiros, achei que eram fogos de artifícios, mas a minha sorte é que eu não vim na janela, porque era um tiroteio muito intenso. Foi quase uma hora de tiroteio e não parava. A quadrilha portava fuzis de grosso calibre, explosivos, roupas camufladas e até capacetes no ataque. A grande maioria é fuzis, fuzis de todos os calibres. Desde as três horas da manhã nós temos aí mais ou menos por volta de 40 minutos de intenso entre explosões e tiros. Depois disso se deu a fuga deles. Alguns deles nós temos a informação que eles fugiram a pé. Foi feita uma varredura muito minuciosa por aquela região. A polícia civil informou que a quadrilha é formada por cerca de 30 pessoas e usou ao menos seis veículos. Segundo a polícia, a quadrilha se dividiu em dois carros Tiguan, uma Mercedes, um Palio, um Ford Ka e uma Zafira. Um grupo focou no roubo às agências e outro em evitar a chegada da polícia. O PM morto na ocorrência foi o policial Nilson Mikil Furata Jr., de apenas 30 anos. Já o PM Márcio passou por uma cirurgia. Alguns deles estão em tese inicialmente, a informação inicial é fora de perigo, mas passando por cirurgia e estamos aguardando mais informações. A polícia civil informou ainda que dois cofres dos bancos foram destruídos e dinheiro foi levado pelos suspeitos. Apesar disso, a quantia de dinheiro levada ainda não foi informada. O grupo de ações táticas especiais, o GAT, também foi acionado, pois os criminosos deixaram explosivos no local após a ação.